O novo FIES, que começará a valer em 2018, será dividido em três modalidades. A primeira será destinada a estudantes com renda familiar per capita de até três salários mínimos e vai operar com taxas de juros zero. Serão oferecidas 100 mil vagas nessa modalidade. Os recursos virão do Tesouro Nacional e os riscos do financiamento serão divididos entre a União e as universidades. Outra mudança importante é em relação à carência. No modelo atual, o estudante tem 18 meses para começar a pagar o financiamento. No novo modelo, o pagamento começará logo após a conclusão do curso e será limitado a 10% da renda mensal do beneficiado. Na segunda modalidade, o financiamento será voltado a estudantes com renda familiar per capita de até cinco salários mínimos. Os créditos serão concedidos a juros baixos. Estima-se que fica em torno de 3%. Haverá um total de 150 mil vagas em universidades do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Os recursos terão origem nos fundos constitucionais dessas regiões. O risco do empréstimo será assumido pelas instituições financeiras, que ficarão encarregadas de realizar a cobrança em caso de inadimplência por parte do estudante. A terceira modalidade também será destinada a estudantes com renda familiar de até cinco salários mínimos, com taxas de juros reguladas pelo mercado. A previsão é de 60 mil vagas, que poderão ser ampliadas em mais de 20 mil. Os recursos virão dos fundos de desenvolvimento das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Segundo o MEC, existe ainda a possibilidade de uso de linha de crédito do BNDES. Nessa modalidade, o risco do financiamento também será assumido pelos bancos operadores. A medida provisória está sendo discutida em comissão formada por deputados e senadores e, em seguida, terá que ser aprovada tanto pela Câmara como pelo Senado. MEC, existe ainda a possibilidade de uso de linha de crédito do BNDES.